Após oito meses de criação da lei, a prefeita de Vitória da Conquista ainda não começou a fazer a distribuição de absorventes para as mulheres pobres da nossa cidade. O tema da pobreza menstrual ganhou um caráter de luta nacional no país no ano passado. A gente começou a discutir um tema que o movimento feminista já reivindica há muitos anos, que é a dignidade dessas mulheres e uma questão de saúde que se relaciona com a menstruação. E aí nós tivemos então a movimentação nacional, o Congresso aprovou a lei e o governo Bolsonaro vetou, porque o governo Bolsonaro é misógino, odeia as mulheres, mas mesmo assim foi aprovado, o veto foi derrubado. Na Bahia, o governador do Costa já vem distribuindo absorventes para as estudantes pobres da rede de ensino estadual. Mas aqui em Conquista, apesar de termos aprovado esse plano de combate à pobreza menstrual, foram passados oito meses de aprovação da lei e ainda não foram entregues esses absorventes na rede municipal de ensino e também não há nenhuma licitação para a compra desse tipo de material. E fica a dúvida, como é que a gente pode ver a prefeita que é mulher que deveria estar encabeçando essa pauta e até hoje isso não aconteceu? Prefeita, o povo quer saber. Qual a explicação?